salve galera da galeria do rock firmeza para você que não conhece o nosso programa se liga aqui ative o sininho compartilhe indique para os seus amigos já são mais de 30 episódios no canal oficial da galeria do rock certo e hoje nesse templo sagrado de são paulo onde a gente sempre fala sobre cultura rock and roll reggae rap skate todo esse caldeirão que fervilha aqui na nossa felicidade dentro da própria galeria hoje a gente vai conversar com uma figura que tem uma banda a 42 anos uma banda que é assim ó um pouquinho importante para o rock nacional um pouquinho tô sendo bem generoso né vou trocar ideia com roberto santana do camisa de venus vai chegamos juntos salve roberto tudo bem tranquilo roberto primeiro grande prazer ter você aqui com a gente são 42 anos de história com camisa 42 anos cara parece que foi ontem mas fez 42 anos na verdade a gente estava para lançar em janeiro de dois mil e vinte é a gente estava para lançar um álbum novo que era 40 anos do camisa de venus daí veio esse processo da pandemia foi postergado e retornamos pós-pandemia com essa torneio de 42 anos que seria 40 anos né então retornamos com a torneio de 42 anos de estrada e com álbum novo agulha no palheiro agulha no palheiro porque aliás a própria música agulha no palheiro tocou tá tocando bastante no 89 tá tocando direto no 89 tá bastante é a música assim a modéstia a parte falando é uma das melhores que eu curto pra caramba o todo mundo inteiro mas essa a gente tá abusando dela no palco de uma forma legal pela energia pela letra sabe pela o muito legal tá não eu adorei eu adorei eu adorei eu adorei roberio bom bora agora a gente tá escolhendo agora e aí a gente vai 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 trocando essa ideia roberto como é que foi esse começo lá em salvador tal como você conheceu o marcelo e realmente iniciou ali o camisa rapaz eu tinha isso aí eu acho que se não me engano foi 2018 em 1918 não é 1978 para 1979 eu trabalhava numa emissora da maior emissora do brasil emissora de televisão eu trabalhava como um desenhista publicitário eu eu tava fazendo finalizando a faculdade mas eu trabalhava foi o primeiro trabalho e único do qual eu tinha carteira assinada e marcelo no marcelo nova no prédio no fundo que fazia parte do mesmo complexo quero o prédio da tv o prédio da rádio marcelo era programador dessa rádio ele tinha um programa chamado rock special e a gente se conheceu ali era um programa legal pra caramba bicho a gente parava até hoje uma província mas na época era mais ainda então marcelo tinha um programa que é o ar chamado rock special ele toda sexta-feira às dez da noite a cidade parava a molecada toda parava com os carros para ligar o o rosto está ou alguma coisa que se tivesse fm na época e para ouvir aquilo ali o programa de parava literalmente idade porque ninguém tinha informação sim sim mas até onde eu sabia que de vinil e são paulo era o cara mais vanguarda nessa nessa linha da a gente fala disco joker não dj de tocar em festa disco joker o cara de rádio marcelo era programador e tinha recebia muitos muitas coisas de fora bem contemporâneas para a época e tudo coisa nova pra gente lá só que não sabia até então o que estava acontecendo assim em são paulo e era paralelo tudo está acontecendo em são paulo marcelo pra mim foi o pioneiro nessa coisa principalmente em norte nordeste ele abasteceu a cabeça dos baianos sim com toda essa informação da música que saia ela fora e um tempo não era um tempo real mas era um período de tempo é assim nego lançava lá em janeiro em março no máximo ele já tinha já tinha demorava a na verdade dois anos para para chegar em algum lugar aqui né mas enfim aí nos conhecemos ali batendo papo e foi afinidade foi a recíproca de imediato né aí ele sugeriu se ele fez aquele pescar eu tô querendo montar uma banda de rock você toque eu falei eu toque você tá com que eu falei guitarra eu nunca tinha tocado um instrumento na minha vida caraca você falou que tocava na nossa você toca guitarra ele porra legal eu falei você faz aquele final eu toco bateria mas eu tô a fim de tocar bateria eu tô a fim de cantar falei perfeito aí ele tava com as ideias marcelo gera era vã premiando a situação ali e a gente se encontrava quase que diariamente na nesse complexo da dessa emissora daí ele falou porra legal eu saia eu saí de lá dessa conversa quando ele perguntou se eu tocava o que eu falei tocava guitarra eu saí fui comprar eu soube que um cara tava vendendo uma guitarra eu já saí sem falar nada com o Marcelo saí comprou uma guitarra na mão de um cara chamado Franz Hummel ele era baixo dizia ele que ele tocava baixo mas ele tinha uma guitarra para vender eu falei tá legal aí tá peguei comprei a guitarra na mão dele levei na casa do Marcelo falei minha guitarra aqui era uma telecaster Janine essa é minha guitarra tinha uma rosa e o cara falou assim é igual a do Jimmy Hendrix aí Marcelo fez porra bacana conhece algum baixista eu falei conheço o cara que me vendeu a guitarra o cara é baixista eu fui lá e falei cara sabe aquele cara do programa e tal rock special o cara eu fiz porra do caralho você porra de fudência conhece ele eu falei não nós trabalhamos juntos e estamos montando uma banda precisando de um baixista porra você é um baixista eu falei você é um baixista legal apresentei ele para o Marcelo aí na casa do Marcelo a gente não via toda sexta noite o programa que era gravado na quarta nessa brincadeira aí o combinamos de primeiro ensaio minha família tinha um sítio falou Pony vamos sair vamos um sítio ali eu arrumou um equipamento vagabundo eu com a janinha telecastra o outro com o baixo que ele fez a facão literalmente ele fez com um facão caramba aí quando chegar lá na primeira série uma música que era uma versão do Clash era a Clapdown uma música do Clash chamada Clapdown tá tá era a primeira versão e tinha a segunda que era uma música negue do Alemino Moreira caramba é aí lá vamos lá ligamos equipamento Marcelo é cantar pá vamos tocar vamos aí os caras descobriram que eu não sabia tocar e os caras descobriram aí cá eu falei assim mó simplicidade eu resolvo esse problema tomo baixo me dê a guitarra porque o baixo tem quatro cordas e a guitarra tem seis é mais fácil quatro e aí seguiu o baile e aí seguiu e aí você pegou o baixão ali e o baixo é ao longo do tempo né a coisa não foi programada ah não vamos fazer sucesso Marcelo ia escrevendo as letras a gente ensaiando e fomos engrossando o caldo coloca eu precisava de mais um guitarrista mais um baterista o caldo foi engrossando e não tínhamos essa projeção de virar uma banda né hoje em dia negociar vamos montar uma banda vamos fazer sucesso não existia não tinha rede social não tinha mídia não tinha internet não tinha nenhum processo tecnológico que lhe direcionasse especial mas continuamos fazendo aí vamos fazer um show no primeiro show papo deu gente já lotou por causa do programa do Marcelo era força sim para chamar um público e foi uma ruptura naquele momento né porque até então tinha Tropicália com a bolsa nova então e a Bahia aquela coisa né aquela malemolência entramos chutando o pau de velho mas eu queria te perguntar Roberto porque assim depois eu vou perguntar como é que vocês chegaram em São Paulo mas antes disso a transição porque assim de você que você falou com todos esses tipos de som que tinha que tinha na Bahia a transição de você sair do rádio de Salvador para vir estourar no rádio de São Paulo no Rio como é que foi que vocês fugiam um pouco daquela época das das bandas que estouraram nos anos 80 do eixo de São Paulo não estou falando antes disso estou falando 42 anos tá Camila de Vênus é antes disso anterior é isso aí não tinha essa cena se eu não me engano eu vou abrir só um parêntese aqui para citar um porém se eu não me engano na época pós não foi exatamente em 80 mas se eu não me engano entre 82 e 83 quando a Blitz foi a primeira banda parecendo o Fantástico com Batata Frita aquela música dele aqui ó exatamente mas estou falando antes eu citei a Blitz eu vou explicar porque não acontecia nada então ao mesmo tempo alguns anos depois dois ou três anos depois eu vim perceber isso aí era fanzine não não tínhamos essa coisa da internet da rede social então era fanzine as pessoas iam nos eventos que eram criados assim pequena uma banda vai tocar numa garagem né que ia lá sim alguns artistas tava todo mundo todo mundo começando que hoje em dia são jornalistas repórteres e né sim gente de influência do marketing tal sim sim na época tava todo mundo na mesma idade 19 20 anos nego pulsando tudo a algum instinto próprio algum instinto próprio da arte de um modo geral de quem pintava de quem escrevia de quem a fazer cinema nego tava tudo moleque aí foi a a bom shell para tudo isso aí então ao mesmo tempo tava acontecendo em Brasília a cena em Porto Alegre São Paulo já tava fervendo Clemente é um dos pioneiros anos aqui né o movimento punk São Paulo já tava fervendo a gente veio perceber isso depois mas a coisa já tava começando a ferver quando a Antônio Bivar escreveu aquele livro que é punk e o que é punk que trouxe tudo isso pra fora né livro demais 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 então era Antônio Bivar e os fanzines os fãs eles trocavam assim por quem na Bahia tá acontecendo isso o cara de Brasília falou aqui em Brasília tá acontecendo isso não sei como as coisas funcionavam dessa forma e funcionava muito bem pra todo mundo tava surgindo aí passou passaram mais uns dois anos aí capital inicial legião urbana plebe rude sabe as coisas estavam acontecendo começaram a surgir né em Porto Alegre replicantes tá exatamente replicantes então as coisas estavam acontecendo de uma forma paralela inconsciente assim tá todo mundo a juventude bicho tava com necessidade de explodir exatamente é ao invés de o nego ficar em casa pensando merda nego assim porra quero tocar e essa rapaziada ninguém tocava que nem eu sim sim ninguém tocava que nem eu falasse eu pegava uma guitarra saia tocando e aprendia na raça né era aprendia na raça e era aquilo ali sabe e funcionou pra muita gente Roberto aqui algumas coisas que a gente achou que na Aqualang aqui no Magrão então esse aqui bom a gente acabou de falar dele né esse foi o primeiro álbum que na verdade essa fotografia que você adora né olha a fotografia que linda que o Roberto adora puta foto escrota do caralho mas esse na verdade foi o que o álbum que trouxe o camisa de venda pra uma cadeia mundial tá certo é um disco que eu gosto pra caralho foi o primeiro disco nosso mas na verdade anterior a esse tem um compacto que tinha controle total de o Primo Zé que é anterior a esse aqui tá e esse foi um álbum que a gente gravou pela Som Livre e fomos demitidos da Som Livre pouco antes de ser lançado o álbum ah tem essa história verdade é por causa do nome Camisa de Vênus e a ironia do destino o cara que barrou o nome Camisa de Vênus era o pai do Cazuza João Araújo caraca mas o Barão era dessa gravadora não? era o Barão já tava fazendo sucesso não não começamos juntos tava gravando juntos se eu não me engano o primeiro disco inclusive eu lembro que quando a gente tava gravando o Barão tava em outro estúdio tá fazia aqui o Ezequiel Neves produzindo eles no mesmo complexo tinha outro estúdio do IB outro estúdio do IB ah se eu não me engano isso era na mesma época porque a gente tava gravando no mesmo período se o Marcelo estiver vendo esse programa pode discordar ou não porque nós temos aquela coisa de memória velho tem esse problema de memória mas eu acho que eu tô certo tá se alguém achar que não me corrija mas eu acho que o período é bem isso aí caraca bom claro que a gente tem aí vários clássicos aí do Camisa Batalões de Estranhos e mais esse aqui a gente tem uma e essa capa sabe onde é que foi feita essa capa aqui? essa capa é demais né Magrão? essa capa é muito boa isso aqui essa capa foi feita essa fotografia esse é Marcelo vestido de velha é ele mesmo? é Marcelo Loba caramba eu dirigindo o Sinca aqui é seu braço o resto da banda tá aqui dentro meio dia na Paulista parou tudo porque... eu não vou nem dizer o nome do fotógrafo porque se eu tiver errado a capa aqui do Sinca Xambora foi na Paulista imagina você parar a Paulista meio dia de um dia da semana qualquer caraca vamos lá é antes... o Viva o Ao Viva é antes desse antes né? não, não o Ao Vivo foi na transição que nós éramos da RGE tá saímos da São Livre pra RGE era uma transição da RGE pra Warner então a gente tinha que fazer uma uma aracutaia qualquer pra se livrar e... pagar o disco que devia pagar o disco que devia e fizemos ao Vivo mas na verdade aquele ao Vivo é um tremendo álbum sensacional ele é depois desse em Caixão Warner? antes antes? tá esse aqui é o primeiro oficial da Warner primeiro oficial da Warner fizemos a transição RGE pra Warner agora duplo sentido puta álbum do caralho isso aí que aliás temos em CD aqui também ó eu tenho uma memória disso aqui boa e ruim ruim por quê? porque foi no momento que quando a primeira vez houve a ruptura do Camilo de Vênus pra dar uma parada tá que até então não sabíamos se era definitiva ou não mas... a gente tava num pique de turnê a banda bombando o show lugares grandes público grande e tal aí... veio essa notícia no período da gravação segunda parte aí um dia a gente tava gravando e... Marcelo chegou tarde no estúdio por algum motivo alguma razão ali chegou mais tarde tava eu, Luiz Carlini e... quem mais cara o... não era o Pete era... o irmão do Gessé que toca piano ah o Emanuel 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 cara... você não tá ligado ele era amigo do meu tio o... ele... Emanuel... eu que caralho o Mika que era nosso engenheiro de som de... 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 de monitor porque o outro era o Raymond o Mika o Mika tocava a gaita a gente tava brincando a banda inteira e... e o Mika... e Manito no saxofone Manito dos Incríveis olha só e Manito dos Incríveis no saxofone aí cã no Marcelo e a gente brincando ali né Marcelo não chegava, a gente achava foda, estamos bebendo aqui, tomando um negócio E rolando um som, fazendo uma música Quando Marcelo entrou no estúdio Ele olhou, ele da parte dentro do aquário com o Pena Smith do outro lado Ele pegou o microfone e falou assim Tá todo mundo embriagado Aí a banda veio Começou a música, Marcelo começou a desenvolver a letra Ali Como uma jam, como uma jam Pá, quando acabou Aí ele falou Deixa, não mexe Se enfiar no disco Caraca, que louco É o blusão, né? É o blusão Tá todo mundo embriagado Aí a banda vai Caiu um lenço no chão, dava um acorde Caraca Pô, Bery, você lembra quando você começou a vir aqui na galerinha? Cara, mais ou menos, né, velho Assim Meu juízo, meu cerebelo foi deturpado por um excesso de Jack Daniels Jack Daniels? Plus Malboro Imagine plus com outra coisa Plus Malboro Claro que sim Na época a galeria tinha, se eu não me engano, era sexta-feira ou sábado Que era o dia que mais servia aqui Continua sempre Bem no início mesmo da coisa Que todas as tribos Juntava punk de um lado, os heavy metal do outro O nego não podia se cruzar E tinha as referências individuais circulando Tá certo? Caraca Mas era até meio, não digo perigoso, mas acontecia alguns atritos às vezes Sim, sim, sim Tinha alguns atritos dessas tribos, do quem é heavy, quem é punk É Coisas dos anos 80, né, Roberto? Dos anos 80 É, era bem, bem É Você tava falando comigo, não? Ah, com ele, né? Ah, Maria Aliás, ó, a Red Rose também é uma loja muito irada da galeria Que tem um monte de camisa diferenciada ali Meu, que ótima Ai, ó Ó Ó Ó, Maria, se liga, ó A Dona Irã A Dona Irã A Dona Barbosa, velho, daqui da Red Rose, mano Da hora, da hora, super gente boa Agora a gente vai invadir aqui a Consulado do Rock aqui, mano A gente tá gravando num dia que tá férias, cara, de julho Então a galeria tá com certo movimento Tá busy, tá busy É, velho Certo movimento, ah Outro dia eu vim aqui que a gente encontrou, tava mais tranquilo, né, velho A gente vai invadir a Consulado aqui, a gente vai só A Consulado é uma loja bacana, eu acho que é um Eles, na verdade, até onde eu sei, me perdoe se eu estiver enganado Eles, algumas bandas, fazem as camisetas através deles Pô, velho, agora que a gente já invadiu a Consulado do Rock aqui E a gente tava falando a Consulado por várias bandas nacionais, cara Por Rato de Porão, Raimundo, Zandra Capital Inicial, como eu não citei, se não me engano, né Ó lá, confirmando Capital, ó, já tinha É Que é, que a Consulado do Rock, além Tem um negócio aqui, não é puxação de saco, não Mas a verdade Eles têm umas camisetas com uma malha bacana, com caimento legal Sim, sim, sim Por isso, além da produção em massa, as bandas A preferência, né Não sei qual é o tipo de acordo que faz com os caras, mas faz de uma forma legal, é ou não é? E daí, isso é uma cara, a impressão é legal, não tô puxando o saco não Mas é verdade Já que ele me prometeu 112 camisetas, não tô puxando o saco Mas é verdade, é verdade, saca É verdade E dando rolê aqui, cara, vamos ver se você encontra uma que é só a cara aí de alguma banda que você curta muito Não tem nenhuma com a minha cara, se tiver eu nem compro Uma camiseta com a minha cara eu não compro, não Não Nossa, velho, não tô menino é não, velho Cara Mas é que você quer uma camiseta com a minha cara? Não Do camisa, aí sim Do camisa sim, uma camisa do camisa Tem um monte de coisa interessante, já tinha uma coisa bem legal da qual eu gosto É? Já Tá ali, tá ali as horas ali Legal Aqui ó, a gente falou aqui dos seus brothers Raimundos, é A gente falou Raimundos é bacana, cara, sempre gostei do Raimundos, sempre gostei do Raimundos Com o Rodolfo, com o Digão, sabe? Assim, né? O Digão segurou a banda muito É que nem Segurou a banda, é muito legal, cara Toda, né, cara Ó, não imagino Como você é batista, eu imagino que você deve gostar desse cara aqui Motorhead, ó, é o L.M., é Outro cara foda, né? Com certeza Essa camiseta do Ratos é bem legal, né? Essa do Ratos tá bem legal, né? É É do Disco Brasil Aham, é Disco deles Agora essa aqui é o... Somos a favor do contrário de tudo que está aí Ô, gordo Gostei É, o segundo clássico do Ratos Eu também sou Eu sou a favor Tudo que está contra o que tá aí, é foda Gostei do título É Da mensagem É Como é que foi o começo de te influenciar assim? The Clash? Qual que foi a onda? Cara, a número um pra mim foi o The Clash O The Clash pra mim foi a maior influência Eu acho que no mundo inteiro, muita gente até hoje, de qualquer área da música Quem tava ligado na cena do que tava acontecendo no final É porque as pessoas pensam que The Clash é uma banda dos anos 80 Não, The Clash foi uma banda dos anos 70 Tá Afinado Meado de 70 pra último show, se não me engano, foi em 82 Alguma coisa dessas Clemente, me corrija se eu estiver errado Mas É o seguinte Uma puta de uma banda Um texto do caralho Uma presença de palco fantástica A performance dos caras Eu roubei tudo do Pôr Simono Assim Me inspirei bastante nele ali Nós tínhamos uma coisa, um elemento peculiar Entre eu e ele Era que não sabíamos tocar direito Pôr Simono Não precisa me perdoar porque é verdade Mas Mas É o seguinte Aí uma vez Eu tava com o Teo Castillo Que era Um dos donos do Cabono 14 Sim Nós fomos no Maxfield Plaza O Buddy Guy tava fazendo um show Lá embaixo no subsolo tinha um Eu não Chamava 150 Nights Era o nome do Do pub Dentro do Maxfield Plaza Aí eu tava lá e o Teo Castillo Mais umas amigas e tal Aí o Teo vai mijar É Quando o Teo volta e fala assim Mano, você não acredita que o que eu vi lá em cima No lobby Eu falei Quem? Ele falou Os caras do Clash Eu falei Porque o Big Audio da Anemais Tinha chegado no Brasil pra fazer o show Caramba E o Paul Simono tava viajando com um amigo do Mick Jones Caramba Eu não falava inglês nessa época Zero total Aí eu fui lá em cima Eu e o Teo Que o Teo era o meu Translator Certo? Aí Chegamos lá em cima Tava o Mick Jones Don Lex Né? Que é um dos Que é um dos Uma figura importante Do negócio do Clash Da composição Do Clash Principalmente de estúdio Sim E o Paul Simono Tava circulando com uma gata Gigante Que ele é alto Por caralho Uma tremenda de uma mulher bonita Para a cara que era uma carioca Deixou um peito show no Rio Vieram pro São Paulo Sim, sim Falei pro Teo Pergunta pra ele Eu tô dentro do estúdio Amanhã Tal hora Se ele não quer ir Ele faz o que ele quiser Um contrabaixo Uma música Qualquer coisa Que louco Que história louca Aí ele Não, eu queria fazer um show Quer dizer, ele não O Mick Jones com o Big Al Dynamite Eles iam fazer o show Ele pô, negou, negou Pá Não dava pra ir Eu falei, pô, a gravadora Que eles estavam juntos com a Warner Na época Eu conversei com o Marcelo O Marcelo falou Chama o cara pra vir Toca o que ele quiser Ele não foi Anos depois Eu percebi Por que ele não foi Por que? Ele não sabia tocar Era igual a mim Não era a toa Que eu me inspirei nele Não foi Não, mas é Eu acho É só uma suponeção Ele ficou meio Se retraiu Porque o cara Não tinha mais Clash Não tinha mais? O cara não tava mais com The Clash Tava viajando com um amigo Que era Mick Jones Numa turnê mundial E ele tava ali do lado Com a Carioca Fazendo o pif-paf com a Carioca Maravilhosa Nini gostosa E o cara negou com o dinheiro da frente da Warner Eu falei, alguma coisa tem Alguma coisa tem aí Por isso que eu pensei Mas Uma pena Uma pena Uma pena Ele perdeu a oportunidade de tocar comigo Perdeu a oportunidade de tocar com o Robério Santana Essa que é a verdade Mas Robério Aqui só pra gente Qual a camiseta que você escolheu daqui da Consulado? Rapaz, eu li todas aqui Todas as camisetas são bacanas pra caramba O caimento da camisa que me... Que é o seguinte, não é... Vamos falar direito aqui o negócio Não é pelo fato dos caras me presentearem com a camiseta Que eu vou aceitar uma camiseta Que vai ficar duro Você tira a camisa A camisa fica em pé em cima do balcão Aqui o tecido tem um caimento Eu escolhi essa aqui Da Sanko Ó Certo? A série Que você diz aí Que maratonou muito tempo Maratonei A televisão sangrou, cara É do caralho Eu gosto disso aqui, tá? Então eu vou pegar ali pra você, ó Galera ali, deixa eu só pegar Vou pegar ali pra você Chega aí, Robério Vou pegar aqui pra você, ó Porra, bacana Separadinha aqui a tua, ó Tamanho G Não fala isso não Você fala tamanho G, velho Os caras pensam que eu sou de tamanho Os caras colocando na sacolinha da Consulado aí É porque como eu lavo ela todo dia Se ela encolher, ela faz sempre continuar no tamanho legal É lógico, mas aqui é qualidade Porra, obrigado, velho Valeu, brigadão, hein? Valeu, obrigado Valeu, valeu pro seu lado Obrigado Ô, Bério Oi Não é, mas isso aqui é fome, hein? Esse é um álbum legal pra caralho Demais Demais É, isso aqui é muito bacana Essa fotografia tá melhor que a outra? Sim, sim Tá mais da hora Sim, sim, não Porque essa aqui foi uma criação interna do Camisa de Vênus Tá A concepção de capa, de tudo Foi uma criação interna do Camisa de Vênus Conceito do Marcelo Love, inclusive Mas a outra Do primeiro disco Apenas eu não gosto Não é que eu digo que é uma merda, não Ah, sim, sim É um álbum legal Não é o meu melhor álbum do Camisa de Vênus Mas é um álbum legal É, mas logo de cara eu não matei Jonah Dark Sim, Jonah Dark foi o pontapé na lua, né? Ladrão de banco, Gotham City É Ladrão de banco É Então, Jonah Dark foi o pontapé inicial aí, né? É É a Penélope Penélope Mano, juro por Deus que eu não sabia e eu reparei Penélope, a irmã Felicia E esse aqui, o Rodolfo, o Dodô, filho do Gustavo Miller Caralho, mano, a Penélope Nova, velho Eu acho que eu já vi essa capa várias vezes e eu nunca parei É Sabe? Pra ver mesmo Aí você olha aqui e você fala Caramba, mulher Não adianta Não adianta Se ela tiver 70 anos de idade e você vai saber que é ela Você vai ver que é ela Olhei assim o rosto e falei Caralho, que irado Pô, aliás, a Penélope, velho, a gente quer que ela vim aqui no programa também Da hora, velho Devia chamar a Penélope Porra, mano Penelope, não, pelo amor de Deus, Penélope Penélope Aliás, a Soninha já veio A gente tá trocando ideia com o Thunderbird agora Relembrar uns tempos de MTV Gastão já veio, não? Não, mas a gente quer muito É Pô, Penélope, coque Pra mim a gente tem um programa com o Gastão Gastão Fobia É, Casa Gastão Casa Gastão Gastão Fobia, foda Mas, ó, vamos lá dar mais um rolê que a gente vai numa outra loja Valeu, Robson Deixa eu mostrar agora, Roberto A WI Sports que faz camisas de futebol Entre elas aqui na Galeria do Rock, a loja física com camisas de futebol do Iron Maiden Licenciadas do Iron Pô, que legal, cara Então, além dos caras se fazendo pro Bangu Os caras se fazendo pro Madureira do Rio Bangu e Madureira também? Bangu e Madureira Pássimo, chega aí, Francis E aqui a loja que é oficial do... 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 Do Iron, velho Beleza? Pô, que legal, cara Não sabia que vocês tem essa interação direto com o Bangu e com o Madureira? Sim, a gente produziu... É um time de base? É... Produziu camisas específicas pra um ano em que o Bangu, aliás, o Madureira jogou em Cuba Foi convidado pra jogar em Cuba Pô, que legal E aí a gente fez uma camisa comemorativa de, se eu não me engano, de 50 anos Essa camisa foi sucesso a nada Pô, que legal Hoje a empreitada da gente... Você tem essa camisa pra mostrar pra gente? Não, no momento eu não tenho, mas no site da WA qualquer um pode lá, tá lá vendo ainda Essa camisa... Muitos artistas tem lá no Bisne E no Brasil inteiro Você já foi até exportada Pô, que legal, cara Hoje... Hoje o que é o carro forte da empresa é o Iron Maiden O Iron Maiden, é Eu tava conversando com o Fernando ali Eu tava conversando com ele ali um pouco antes Essa coisa quando... Do futebol brasileiro Sim No final de 70 pro 80, as bandas que vinha tocar, que era bem poucas as bandas que vinha tocar E até hoje continua dessa forma Ingleses e... São os caras que são fanáticos pelo futebol Sim Iron Maiden Assim como o Steve Harris Steve Harris, exatamente E... E... Mas o pioneiro disso aí foi o Bob Marley Quando veio pra cá Ah, do Sink, sim, é verdade Que ele tem camisa de futebol É E teve... Organizaram futebol Porque as bandas americanas não sabem nem o que é Soca Foi uma coisa inusitada assim Aí veio o Pelé e foi pro Cosmo Mas Soca continuaram É... Que é basquete desde... Ah, velho Robério E... A gente tava falando também ali, né Que você é produtor técnico de shows internacionais Isso E você já trabalhou com o Iron Maiden Já trabalhei com o Iron Maiden Trabalhei... Já trabalhei com o Iron Maiden Alfredo Alfredo era um cara, é Alfredo quando... Se não me engano, eu dei na primeira vez Alfredo me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada Mas... Alfredo era o cara que fazia... Minha produção era produção técnica Tá Cuidava de montagem técnica Alfredo era o cara que fazia o link com a banda É manager? Não, não Não, não Não é manager Produtor Também é produtor Todo mundo ali é produtor Mas Alfredo tinha uma função mais específica com a banda Com a logística da banda Sim Produtor de infraestrutura, né Daí é O cara fazia um trabalho Bem feito Do qual toda vez Não importa a empresa que contrate o Iron Maiden Sim Uma exigência do Iron Maiden é colocar o Alfredo que é o receptivo dele Que legal Que legal Até hoje o Alfredo dentro das turnês, a América Latina, tudo dentro do avião Então ele vai ter o prazer de estar por aqui com a gente assistindo a Iron Maiden em setembro, né Espero que sim É um cara que é convidado para fazer esse trabalho Espero que sim, é E faz tempo que eu não vejo ele, né Porque a vida nos incone ouve para cada um para um lado Roberto, sua visita aqui para a gente é muito grande Porra, obrigado Obrigado, cara Obrigado Segura aqui por favor Eu espero que os caras estão começando com esse negócio aqui, esse movimento aqui dentro desse canal do Youtube Que desenvolva mais que todos os outros lojistas entrem na história também Apoiem também e vendem o nosso programa Porque é bom para todo mundo Claro Sabe Se não, aquela coisa segregada ali Sim, lógico, lógico É legal para todo mundo Porra, mas obrigado Gostei Adorei Adorei Pra caramba Você está aqui Ó De novo Isso aí Robério Eu vou até comprar uma bola para jogar com a senha Agora quero sim Francis, valeu Satisfação Obrigado mais uma vez Valeu, velho Obrigado Vou botar na sacolinha para você levar É só na sacola Não, bota aqui a tua na sacola Não, bota aqui Já É a sacola aqui Obrigado Já põe as duas aqui Robério E agora te agradecer Por todo esse programa que a gente trocou ideia Tem a sacola do Iron ali Sacola maior Vai ficar melhor, né? Por esse acréscimo de cultura aí de rock nacional que você trouxe para a gente Mergulhar na discografia do Camisa Toda a sua trajetória aí desde os anos 80 Poxa, eu tenho um porém aqui só para finalizar Claro Nós conversamos sobre tudo o histórico do Camisa Lógico Mas sem esquecer do seguinte No período da pandemia Nós estávamos produzindo o Agulha do Palheiro E era o lançamento que ia ser no ano de 2020 Da turnê 40 anos com o lançamento desse álbum Agulha do Palheiro Então esse processo da pandemia Postergou tudo para agora E tem esse álbum novo nosso Que está sendo lançado agora Que está sendo lançado agora Mas gravamos há dois anos atrás Sim Sensacional E o time que está o Leandro Dali na guitarra Com o Drake Nova Filho do Marcelo Nova Sim E o Célio Close Confira o álbum Confira o álbum Agulha no Palheiro Está foda bicho O negócio é deixa o tamanho para entrar Spotify você escuta inteiro aí Eu já escutei Tem, tem, tem Spotify escutei várias vezes Todas as plataformas Não, esse disco está demais Está demais Está certo? Roberto Rogério Obrigado Mais uma vez Estamos juntos Valeu Esse foi mais um Rolê na Galeria